E ó, hoje à noite tem a terceira edição do Jantar Dourado, promovido pelo Hospital Santo Antônio de Blumenau, que busca arrecadar fundos para o combate ao câncer infanto-juvenil. Vamos ver a reportagem. Referência na especialidade oncológica, o Hospital Santo Antônio atende mais de 50 municípios, com mais de 281 mil atendimentos por ano. A ala de Oncologia Pediátrica se destaca e representa um marco na saúde regional. Em um espaço humanizado com instalações projetadas e de alta tecnologia, atende às necessidades especiais dos pacientes. A importância de ter um espaço como esse é realmente desvincular o paciente de que ele está num tratamento intensivo. Então, quando a gente tem brinquedoteca, a gente tem paredes enfeitadas, a gente tem uma equipe preparada para recebê-los, para entender que é um tratamento de longo prazo, toda essa estrutura traz para o paciente uma forma positiva de enfrentar o que está vindo. A construção da ala oncológica contou com o apoio financeiro de voluntários e são doações que permitem um atendimento igualitário para todos os pequenos pacientes e suas famílias. A gente sempre busca não diferenciar pacientes, né? Então, é graças a essas doações que a gente recebe que a gente consegue promover e disponibilizar todos os recursos necessários, não importando a classe social de ninguém, graças às doações que a gente consegue manter esse serviço. Nessa quinta-feira, acontece a terceira edição do Jantar Dourado, organizado pelo Hospital Santo Antônio, no Bela Vista Country Club. O objetivo do evento é arrecadar fundos para o tratamento e também combate do câncer infanto-juvenil. Nosso grande objetivo com esse evento é arrecadação de recursos, onde o momento a gente consegue abrir para a comunidade, também ajudar nesse combate junto com o Hospital Santo Antônio. Na programação do evento, o beneficente são as atrações nacionais Afonso Nigro e Taeme Tiago. Para quem quiser ajudar no combate ao câncer infanto-juvenil, algumas mesas ainda estão disponíveis. São pouquíssimas vagas, mas ainda tem, então é uma oportunidade das pessoas participarem dessa luta conosco. Se as pessoas conseguem comprar por nossas redes sociais, vários canais que nós temos no Hospital Santo Antônio, então o pessoal pode entrar ou no site ou na nossa página do Instagram, com certeza vai conseguir ali nos encontrar para comprar esse ingresso e fazer parte desse movimento. E o evento, além da arrecadação, também é um motivo das famílias celebrarem e se divertirem. É um momento de muita alegria, porém eu acho que é uma forma das crianças, dos familiares se divertirem, entender que por trás de todo esse serviço tem uma comunidade que consegue vê-los, que consegue enxergá-los, que não conseguem sentir o que eles estão sentindo, mas apoiá-los. E é uma forma também da comunidade entender o nosso serviço. Sem dúvida, né, mandar boas energias aí, uma mensagem de esperança para essas crianças, né, adolescentes e os pais aí, as famílias também, todos profissionais aí que trabalham no setor da Oncologia Pediátrica do Hospital Santo Antônio. Câncer já não é fácil, não deve ser fácil, né? Quem já teve na família sabe como é que é, né? Só quem tem sabe realmente como é de verdade. Mas imagina câncer em criança, em adolescente. Então por isso que é muito boa essa causa. Parabéns pelo Jantar Dourado, o Hospital Santo Antônio. E tem o nosso apoio, tá? Da NDTV Record, inclusive a Vanessa Moutini e eu vamos apresentar o evento hoje à noite. Seremos aí os responsáveis, né, pelo cerimonial. Seremos mestre de cerimônias nesse evento maravilhoso aí do Santo Antônio. E vamos chamar depois aqui as atrações para o palco. E muita gente que está assistindo vai estar lá também no Bela Vista Country Club hoje à noite.